Capéu quebrado Maria bonita, toda faceira Chapéu cartola de cartucheira Sai arrendada, filó por baixo A chão bonito, mas eu não acho Ai, saudade lá do meu sertão Saudade é tão grande que me dói o coração Lembro daquele tempo que eu só comia piqui Minha terra é muito boa, ela lá e eu aqui Joaquim é meu sobrinho Vem aqui e canta mais eu Pra lembrar seu Gonzaga Eu vou, mas Sabino e Lampião, vem aí Lá vem Sabino, mas Lampião Chapéu quebrado, fuzil na mão Chapéu quebrado, fuzil na mão Só é regalado, parece o cão Maria bonita, toda faceira Chapéu cartola e cartucheira Sai arrendada, filó por baixo A chão bonito, mas eu não acho Ai, saudade lá do meu sertão Saudade é tão grande que me dói o coração Lembro daquele tempo que só comia piqui Minha terra é muito boa, ela lá e eu aqui Minha terra é muito boa, ela lá e eu aqui Minha terra é muito boa, ela lá e eu aqui